E aí, gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora bater um papo hoje, eu não vim fazer review, não vim falar sobre tecnologia de fones, não vim falar sobre palco sonoro, vim bater um papo com vocês mesmo sobre algo que eu tenho pensado e visto muito na comunidade do YouTube em geral, seja ela gamer, seja ela fones de ouvido, ou de ofilia, seja a categoria de perfumes, que é um nicho também que eu gosto, né? De bebidas alcoólicas, tipo whisky. Então, basicamente, reviews no geral e como eu vejo o YouTube hoje em dia, sabe? Tem uma discussãozinha com vocês que vai ajudar vocês a interpretarem também a forma que eu faço review pra vocês e que outros youtubers também fazem, né? Você tá tendo uma ascensão, eu diria, de youtubers desse nicho no Brasil, Antigamente só tinha o Léo, né? Pioneiro, nossa inspiração, o Leonardo, né? Do Mind the Headphone. Decidi começar a fazer review, surgiu também o Antenor, tem o Amazing Bases, né? Vi também mais um rapaz que eu não me recordo o nome agora, mas enfim, o nicho tá crescendo no Brasil, né? E eu tenho alguns problemas quanto à indústria, né? Fazer um desabafo aqui sobre tudo que eu vi até hoje, sobre como eu acho que tá seguindo o caminho da indústria. E, na verdade, ele sempre seguiu esse caminho, eu só percebo isso agora, né? E também como funciona o mercado de reviews, né? Basicamente, isso é uma review de reviews. O que acontece, gente? O mercado audiófilo, eu cheguei no parquinho meio tarde, sabe? Quando eu cheguei, já tinha toda a revolução sci-fi, já tinha KZ, já tinha fone sendo lançado com 500 armaduras balanceadas a cada mês, né? Eu não peguei pra ver ali toda aquela empolgação e lentidão que eu sinto que provavelmente era antigamente. Por exemplo, Sennheiser, em 1998, se eu não me engano, lançou a HD600. Mudou o mundo da audiofilia. Vários anos depois, aparece X-fone relevante, né? Aparece o AKG-SK701. E assim por diante, o mercado desenvolvendo devagar. A Shure lançando seus in-ears diferentes. Unique Melody, né? JH Audio, e assim por diante. O ritmo era muito mais desacelerado na época, por tudo que eu já ouvi mais antigo, né? Fones mais antigos e tudo que eu li. Porém, era uma evolução constante também, né, cara? Você via ao longo dos anos HD600, depois 650, um pouquinho melhor. Depois o 700, depois o 800. AKG também lançou o 712 Pro, um fone bem melhor, na minha opinião, que com a 701. Sempre houve uma evolução, um progresso linear. Porém, você não tinha esse boom de reviews que tem hoje, porque o mercado era muito escasso, cara. Pra lançar um fone, levava anos, eram poucas as marcas. Aí apareceu o Chi-Fi, né? O Chi-Fi, pra quem não sabe, é China Fidelity, né? Porque Hi-Fi é High Fidelity. Geralmente a gente usa esse termo pra acessórios de áudio, daí, junto os dois, vira Chi-Fi. Cara, o que acontece com o Chi-Fi? O Chi-Fi não para. Cara, você vê o lançamento de um fone a cada 5 minutos, cara. Sinceramente, se você juntar todas as marcas Chi-Fi mainstream que tem, Tanshijin, KZ, TRN, BQYZ, Moondrop, cara, Cripple Win, e mais tantas marcas que eu não vou lembrar de cabeça, toda semana tá lançando uns dois, três fones, né? E da mesma faixa de preço, geralmente, né? De 50 dólares a 200 dólares. O que acontece, gente? Eu sinto que o progresso tá sendo mais rápido? Tá, cara. Você pega fones de dois anos atrás do mesmo preço, e os fones atuais, você tem fones muito melhores, na minha opinião. Tirando anomalias como o Tint2, que estavam muito à frente do seu tempo, você vê realmente que essa alucinação do mercado tá empurrando a tecnologia pra frente. Muita concorrência, né? Muita procura. É natural que as coisas se desenvolvam. É assim que o mercado funciona. Porém, ao mesmo tempo, vem a maior parte do meu desânimo, cara. Ao mesmo tempo que você tá tendo um progresso rápido, você tá tendo várias opções, você tá tendo várias marcas lançando sem parar, você acaba tendo uma saturação muito grande do mercado, cara. Uma saturação muito grande. Bom, você tem fones icônicos, como eu tava falando, o Tint2, Tanshijin Cora, pra mim, a época que eu ouvia, era um fone à frente do seu tempo, na categoria dele. Tint2 Plus. Cara, o Moondrop Quarks, que eu fiz review recentemente, pra mim é um divisor de águas, Tanshijin Tânia também. Essa qualidade de som deles nessa faixa de preço é algo absurdo. Porém, cara, enquanto você tem um Tint2, você tem mais 50 fones completamente irrelevantes, gente. Cara, eu vou falar do fundo do meu coração aqui. Irrelevantes. E você não vê ninguém falar isso, cara. O mercado é uma máquina de hype e isso desanima. Eu vou explicar pra vocês, mais ou menos, o que acontece, gente. Você tem uma monetização, eu vou dar o exemplo comigo, porque eu sou um canal pequeno, tenho 2 mil inscritos, e eu monetizo, né? Eu deixo os links ali, se vocês compram, me apoiam. Pô, muito obrigado, gente. Eu não vou fazer uma review positiva ou negativa por conta disso, até porque não tô passando fome, né? O intuito do meu canal sempre foi pra ser um diário do hobby, sabe? Sempre quis falar, quis expor os meus sentimentos, as minhas reviews sobre os fones. Fazia review escrita antigamente. Mas se dá pra monetizar e ganhar um cascalinho, a gente ganha, né? Até porque tem o gasto com câmera, tem gasto com isso. Porém, você vê, cara, principalmente reviewers estrangeiros se tornarem uma máquina de hype, cara. Assim, eu não vou ficar citando o nome, né? Porque, pelo amor de Deus, todo mundo aqui é adulto. Porém, tiveram alguns indivíduos que eu seguia, principalmente que faziam reviews de fones de Wi-Fi, que, cara, você não consegue, depois de um tempo, confiar mais na pessoa. Você tem que se perguntar o seguinte, cara. O cara faz 20 reviews em um mês. Beleza? Dessas 20 reviews, 20 são positivas. Porra. Peraí, a indústria tá tão boa assim, só tem fone bom? Mas ok, vamos supor que o cara realmente seja muito eclético, ele goste de todas as assinaturas sonoras, ele gosta de um fone bright, um fone warm, ele não tem muita crítica pra fazer, ele realmente curte o negócio. Ok. Mas assim, dessas 20 reviews positivas, as 15 são a nova melhor coisa do mercado. Por exemplo, pô, a KZ lançou um fone novo. Meu Deus, é o novo, é o novo marco da indústria, porque os S10 Pro eram o melhor, e agora esse que lançou é melhor ainda, e daí o próximo é melhor ainda, né? E, pô, a Blom, eu lembro a Blom, quando lançou o 01, o 03, aliás, cara, fone sensacional, fone muito gostoso, fone muito legal, mas muitas pessoas agiram como se aquilo fosse um Sennheiser HD600 em forma de NIR pra cima, entendeu? Você, com uma certa maturidade, ouvindo várias coisas, percebe que não é assim. O que eu quero chegar à conclusão aqui com vocês, gente? Eu tô desenvolvendo, desenvolvendo o pensamento, mas eu não tô concluindo, eu vou concluir. Cuidem, cuidem, porque, assim, a monetização pode criar pessoas que só estão fazendo review pra hypar, né? Por exemplo, cara, eu deixo o link aí, vocês compram, eu ganho uma porcentagem, legal, ótimo, me ajuda, ajuda o canal e me incentiva a ajudar vocês. Porém, o que acontece se eu faço uma review negativa? Cara, ninguém compra, eu fiz a review do Cazezaz lá, eu nem deixei o link, porque eu nem quero que vocês comprem aquilo, bicho. Porém, algumas pessoas vão deixar o link e vão fazer a review se tornar positiva por conta desse link, né? E você tem também a questão de pessoas que não estão com a Maíndole, né? O que acontece, gente? Por exemplo, eu tô com vários fones aqui pra review. Ico H1S, um Thai Áudio, tô com um BKZ Summer, que é uma porcaria, eu adorava o Spring, mas o Summer ficou uma porcaria. E você tem... Cara, assim, são fones bons, tirando o Summer, são fones bons, ok? São fones legais, só que são fones irrelevantes, cara. Você tem coisas melhores pelo preço, só que não são fones ruins, então se eu for fazer uma review, eu vou falar mal do fone? Eu não vou, mas é mais do mesmo, sabe? É essa a sensação que fica. Pô, é mais do mesmo. A Moondrop tá caindo nessa, sim, cara, porque eu adoro Moondrop, porém todo o fone que tá saindo, tirando os mais baratos, o Quarks e o Spaceship, é a mesma curva. É literalmente a mesma curva, um pouquinho mais refinada e com o driver um pouquinho mais capaz. Então, pô, eu lembro que eu ouvi o Starfield, não lembro se eu fiz a review do Starfield, beleza, saiu o Aria. Fiz a review do Aria, a review do Aria foi muito positiva, porque o Aria é um Starfield mais barato. Mas, pô, o Starfield era um KXXS mais barato? Que era um Moondrop Canas Pro mais caro? Cara, eu vou fazer review desses quatro fones? Não, eu vou deixar o link do Aria e vou falar, ó, gente, essa review aí se aplica a todos os fones da Moondrop dessa linha, Starfield, de Canas Pro, KXXS, só que com pequenas diferencinhas, tá? E é isso. Sendo sincero pra vocês, é isso. Então, você tem uma enxurrada de fones irrelevantes no mercado, você tem uma enxurrada de reviews, assim, monetizadas, querendo te vender algo. Então, gente, toma cuidado com o hype, cara. Outra coisa que eu errei muito no começo do meu hobby, assim, ninguém tem o direito de falar pra você o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer no hobby, mas eu vou tentar dar um conselho pra você, né? Você tá vendo esse vídeo até agora, provavelmente você simpatiza com o canal. Eu vou tentar te dar um conselho de amigo, cara. Olha, quando eu comecei no hobby, eu tinha muitos fones da KZ. Assim, na época KZ era o que era, os fones da KZ eram os melhores, eu tinha o ZAS, eu tinha o ZST, eu tinha o S4, eu tinha o ZS5, eu tinha o ZSR, eu tinha o ZS6. Cara, você juntando todos esses fones, dava pra eu ter um ou dois fones muito melhores. Então, vocês tomem cuidado pra não cair nessa de... de virar um sucateador, sabe, cara? No bom sentido da palavra, eu não tô menosprezando quem tem 500 fones baratos, porque eu já passei por isso, mas é o seguinte, cara, você começa a ter, por exemplo, no meu caso, com esses fones da KZ, diversos fones da mesma faixa de preço, ok? Você começa a ter diversos fones com uma assinatura muito parecida, cara, o ZST, e o S4, por exemplo, e o ZSN Pro, são fones similares, é fone em V, com pequenas diferenças. Então, você começa a jogar seu dinheiro no lixo, cara, basicamente é isso, sendo que eu posso simplesmente pegar, hoje em dia, dando exemplo, a grana é de todos esses fones, comprar um Aria, que é um fone musical, bem legal, com graves gordinhos, um som sensacional, e um BKZ LONZE Spring 2, que é uma besta de detalhamento e capacidade técnica. Tô com dois fones, pra duas situações, e que vão ser muito melhores em tudo que todos esses fones que eu citei. Então, gente, cuidado quando vocês verem ali, pô, igual eu fiz a review do Quarks, Quarks é 70 pila, cara, vai, compra esse negócio, é um fone muito legal, bicho. Mas daí você tem um fone de 200 reais, e, pô, você cai no hype, você já tem 5 fones dessa faixa de preço, às vezes da mesma marca, com a mesma assinatura, você vai lá e compra. Cara, é uma compra irrelevante, é uma compra, na minha opinião, irrelevante, tá? Otimizem o dinheiro de vocês, porque é um hobby caro, é um hobby que vai exigir o tempo de vocês, então otimize o tempo de vocês, cara, vocês trabalham, vocês estudam, vocês vão pra faculdade, vocês chegam em casa e vão ouvir meia hora de música, pra que você vai ouvir num fone ruim, né? Pra que ter 10 fones medianos se você pode ter 2, 3 fones muito melhores? Otimizem as coisas, né? E eu vejo isso, eu tô falando do nosso hobby aqui, porque o meu canal é sobre isso, mas isso é com tudo, gente. Recentemente, eu entrei no hobby de perfumes, comprei vários, no nicho e tal, comecei a entender um pouco mais, e é a mesma coisa, cara. Você tem, por exemplo, Dior, a empresa Dior, que tem o perfume Savage, acho que quase todo mundo conhece o Savage, entende um pouquinho de perfume, conhece o Savage. Bicho, o Savage tem 500 flunkers, flunkers é um termo pra, tipo, é o mesmo perfume, só que um pouquinho diferente, né? Porque a empresa quer ganhar grana, isso é natural, e os youtubers, os reviewers de fragrâncias ganham monetizando também nos links, fazem como se fosse a coisa mais grandiosa. Daí você tem o Dior Savage, o de parfum, o de toilette, o elixir, o veracool spray, sei lá se tem mais algum, são vários Dior Savages, e cara, ele é um Dior Savage, ele é muito parecido, você vai comprar o o de toilette, o de parfum, vai ser quase a mesma coisa, bicho. Mas o youtuber, quando lançou o de parfum, ele vai falar pra você que é a melhor coisa do mundo agora, que não é irrelevante você ter os dois, vai lá, entra no link aqui e compra. Isso é com tudo, gente, com celular, cuidado, cara, uma época eu tava vendo muita review de celular, eu queria trocar de celular todo ano. Pô, a porcaria do Galaxy S20 pro S21 é a mesma coisa, melhora 10% a câmera, melhora 10% o brilho da tela, não faz diferença na sua vida, cara. Então, basicamente, esse é um desabafo, um conselho, uma conversa que a gente tá tendo aqui. Eu vou manter os links de afiliados, porque eu vejo muitas pessoas que não tem link, falam que isso influencia, né, e tal, o canal, porque vira enviesado as reviews. Eu discordo, cara, eu discordo, por exemplo, o Léo do Mind Headphone. Cara, o fone é ruim, ele vai descer o pau no fone e deu, ele não tá passando fome a ponto de ter que hypar tudo que chega na mão dele. E a mesma coisa eu, cara, se eu não gostar do fone, eu vou falar mal, né? Às vezes, nem vou deixar o link pra vocês comprarem e se vocês comprarem, ainda eu vou xingar vocês. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da conversa, comenta aí, compartilha, se você sofreu algo parecido, se você pretende otimizar mais a sua coleção de fones, cara, se você já passou algo parecido com outro tipo de produto, igual eu passei com celular, com perfume, porra, é tudo, às vezes, é tudo a mesma coisa, é tudo irrelevante, é tudo parecido, né? Mas, basicamente, é isso, gente. Vejo vocês na próxima conversa ou review.